Primeiramente falar um pouco aqui do disjuntor 3E5, ele é um disjuntor a vácuo, está em conformidade com as normas IEC 622.71-1 e a NBR 14.039. Esse disjuntor aí são utilizados por mais diversos tipos de aplicação, como renováveis, data center, micro-rede. Entre suas características são disjuntores que se destacam pelo design compacto, isentos de manutenção, disjuntores de fácil instalação, principalmente devido à sua distância entre polos variáveis, o que faz com que esses disjuntores se adaptem da melhor forma ao painel já existente do cliente, ou seja, em um retrofit ou para novos projetos. Podem ser construídos tanto da forma fixa ou extraível. Então vamos lá falar um pouco do configurador agora. Esse configurador está bem didático, é bem fácil mexer neles. Ele foi atualizado recentemente, então ele vai apresentar um errinho mais para frente, mas isso aí já foi relatado e a Siemens vai corrigir isso aí na próxima versão, tá pessoal? Antes de configurar, quais são as informações fundamentais? Então, aplicação do disjuntor, muito importante isso, tensão e corrente nominal, corrente de curto-circuito e a tensão de comando dos acessórios. Essas informações são básicas. Ok, então vamos dizer que a gente está dimensionando o disjuntor para 13.8 KV aqui. Isso. Então, vendo o configurador ali, ali no topo, do lado esquerdo, está o código dele, que vai ser formado aí a partir das características técnicas escolhidas. Então, é um código aí formado por letras e números, que nós aqui da Siemens chamamos de MLFB. Então, vamos começar aqui com as características primárias. Temos a tensão nominal aí, que é a tensão para a qual o disjuntor foi projetado para isolar, para trabalhar. O disjuntor zion, ele varia de 7.2 a 24 KV. Aqui eu abro um parênteses, o zion em 36 KV ainda vai ser lançado. Mas, por enquanto, utilizamos aí uma outra linha de disjuntores para atender essa demanda, que seria o 3H5. Então, pode selecionar aí 17,5 KV, por favor, que seria o mais comum para atender esse mercado de 13.8. Em seguida, temos a corrente de curto-circuito, que é aí a capacidade de interrupção dele em um determinado tempo. Temos a opção aí de 16 KV até 40 KV. Pode selecionar 31,5 KV. Eu vou fazer um genérico aqui. E aí, gente, é muito importante no dimensionamento do disjuntor, você ter informação do nível de curto-circuito do seu sistema para você dimensionar essa sua característica de interrupção do disjuntor. Então, o disjuntor, não existe falar que é dimensionar o disjuntor, sem, claro, a gente ter o nível de tensão, obviamente, mas também ter o nível de curto-circuito presumido na barra que ele vai ser conectado, calculado. Então, aí na sequência, temos a corrente nominal do disjuntor, que varia de 800 A até até 4000 A. Mas aí você pode estar se perguntando, por que só aparece 2500? Simplesmente porque selecionamos 31,5 KV anteriormente. Aí ele só mostra as opções possíveis. Se tivesse selecionado, por exemplo, 40 KV, teria aparecido de 4000. Então, Hilton, pode clicar aí no 1250. Os próximos são a distância entre polo e a distância entre fases. Essas são as opções que temos aí, que está sendo mostrado na sua tela. Hilton, pode selecionar o de 210 e em seguida 310, fazendo favor. Claro que essas opções, eles vão depender do painel, né? Onde que o disjuntor vai ser instalado e tudo mais. Você vai interferir ali no dimensionamento do disjuntor, ou seja, no tamanho dele, na caixa. Vê que ele já alterou aqui, né, a característica dele, né? Isso. A automática é assim que eu selecionei, principalmente a distância entre polo e centro, já mudou até o modelo dele aqui, né? Depois selecionamos a execução do disjuntor. Ou seja, esse disjuntor vai ser instalado aonde? Vai ser uma solução on-board, né, comum ali em cabine de avenaria, vai ser em um painel. Então, ali, a primeira opção seria fixa, a segunda com sistema de extração ou a gaveta, como o pessoal chama também. A terceira opção seria o acréscimo do alvéolo, né, para o sistema de extração. E a última seria o acréscimo do faca-terra, né, do sistema de aterramento.